Se trata de um instrumento muito importante de educação para uma alimentação saudável no momento em que a obesidade se coloca como um dos problemas mais importantes de saúde pública não só no Brasil, como no mundo e que se torna decisivo o enfrentamento dessa questão como um problema de saúde pública. Então, para nós, ofertar à população brasileira, aos profissionais de saúde aos educadores, aqueles que lidam com o tema da alimentação, a possibilidade de acessar um manual um instrumento de educação dessa envergadura, ele é decisivo para elevar o tema da alimentação saudável da alimentação e nutrição com a agenda que ele tem hoje para que a gente possa produzir mais saúde senão nós vamos continuar falando de obesidade, de carga de doença, de mortes sem que a gente possa interferir exatamente numa agenda de prevenção por isso que o guia de alimentação produzir de uma forma muito interativa com muita participação da comunidade científica até aquele capítulo que fala sobre a comercialidade, sobre o hábito de comer, como comer ele está sempre fundamentado em evidências científicas ou seja assim, não tem achismo, não tem a produção, ah, porque os nutricionistas do ministério acham que é melhor fazer dessa maneira não, há todo um esforço envolvendo a comunidade científica, as pessoas que na área da saúde hoje se preocupam com o tema da alimentação e nutrição de produzir uma orientação, uma educação para alimentação que de fato possa auxiliar as famílias brasileiras, as pessoas a comerem melhor então, dicas, por exemplo, você vai comer fora, você é obrigado a comer fora muitos de nós hoje somos obrigados ao dia a dia, pela dinâmica profissional, enfim, a comer fora como escolher uma alimentação mais saudável, trazer elementos críticos para que as pessoas possam ter um conjunto de informações analisar de uma maneira crítica a publicidade que a indústria que toda a área de alimentação naturalmente nos fornece e sem proibir absolutamente nada, o manual não tem um caráter restritivo ele simplesmente trabalha com um conjunto de informações para que você possa fazer uma composição então, não estão proibidos nenhum alimento não estão proibidos os alimentos ultraprocessados industrializados, ultraprocessados mas, se a gente vai comer um alimento ultraprocessado compõe de uma maneira que ele não seja predominante na nossa dieta que ele não tenha predominância no prato e, portanto, possa produzir uma alimentação que seja prazerosa, saborosa, nutritiva e, acima de tudo, saudável enfrentando o problema que nós temos porque hoje, obesidade, excesso de peso é um problema de saúde pública E aí, ministro, para atingir... Não, da nossa parte não, porque não compete ao Ministério da Saúde a regulamentação aí nós temos outros instrumentos de governo que tem eu diria pra você que a estratégia mais importante além da alimentação saudável e tudo que gira em torno das estratégias pra garantir a alimentação saudável é o estímulo à prática da atividade física Então, o combate ao sedentarismo porque, quando a gente fala em enfrentar a obesidade enfrentar o excesso de peso nós precisamos, objetivamente, conseguir trabalhar dentro deste balanço entre aquilo que a gente ingere o quanto que a gente ganha com a alimentação e quanto que a gente gasta com a atividade física Portanto, as academias de saúde as atividades que são feitas na estratégia de saúde da família grupos de caminhada, grupo de dança tai chi, lian kun as prefeituras, os serviços de saúde eles vão adotando cada vez mais diferentes estratégias que são adequadas à realidade de cada população no sentido de fazer o envolvimento das pessoas pra que voltem a ter práticas corporais Eu venho de uma experiência, por exemplo em que em determinados bairros você fazer a dança pros idosos era uma coisa que, além de ser lúdica colocava-os em uma prática de atividade física fazer grupo de caminhada que o agente comunitário ou o médico muitas vezes vão e ao mesmo tempo vão falando vão conversando sobre as atividades sobre a troca de receitas e falam sobre a medicação então, reincorporar e as últimas pesquisas o Vigitel vem mostrando que os brasileiros vêm respondendo a isso também mas retomar uma rotina de atividades físicas e combate ao sedentarismo é a outra ponta que complementa todo esse esforço de alimentação saudável nós vamos agora pro Congresso Mundial na Itália onde a FAO e a OMS vão estar discutindo a questão da alimentação saudável e o Brasil chega agora a Roma sem dúvida nenhuma com uma lição de casa feita quase que de maneira pioreira porque muitos países tem guias de alimentação saudável mas poucos eu diria que talvez nenhum é tão atual tão moderno e tão sintonizado com as recomendações científicas com as próprias recomendações da OMS da Organização Pan-Americana de Saúde como o manual que o Brasil lança hoje Ministro, e como ele vai estar disponível para atingir esse objetivo que o senhor pretende? Além da distribuição do serviço de saúde nas escolas também em meio eletrônico através do site do Ministério da Saúde ou seja a possibilidade de baixar fazer download do site do Ministério da Saúde esse material que ele tem uma linguagem muito simples por isso que ele é diferente do material anterior o material anterior o manual de 2006 a gente quase que precisava de um nutricionista ao nosso lado para poder traduzi-lo e ser utilizado no cotidiano essa foi inclusive uma crítica que não só a equipe do Ministério como a própria sociedade científica aqueles que nos apoiaram o tempo inteiro fizeram por isso que ele tem uma linguagem se vocês compararem a gente tem aqui cópia dos dois mas nós vocês podem bater o olho e vocês vão ver a diferença menos texto mais imagem uma linguagem mais direta mas sem perder a sustentação ou seja o suporte das evidências científicas que estão por trás de cada uma das orientações a nossa área técnica depois pode discutir se vocês identificarem qualquer questão que seja minimamente polêmica ou que tenha dificuldade de entendimento a equipe vai poder dizer qual que é o estudo quais foram as evidências por que que aquele determinado conceito é trazido para o manual porque hoje essa é uma questão fundamental precisaremos atualizar daqui a alguns anos é muito provável que sim até porque hábitos vão mudando hoje por exemplo não sei se vocês todos têm acompanhado essa coisa da culinária do voltar a cozinhar tem sido uma coisa cada vez mais instigante e isso nos desafia a poder não só refinar qualificar os nossos hábitos alimentares mas usar alimentos cada vez mais saudáveis ou seja produzir uma alimentação um prato gostoso bonito mas acima de tudo saudável e aí e aí Legenda Adriana Zanotto